Seja bem-vindo a mais um encontro da nossa série sobre distorções cognitivas. Você já ouviu frases como Eu tenho certeza que aquela pessoa está pensando aquilo. Ou Eu não posso errar. Eu deveria saber fazer exatamente como me ensinaram. Enfim, exemplos de dois tipos de distorções cognitivas que abordaremos hoje aqui no Chá e Terapia. Afirmações como Eu deveria, Eu tenho, Eu não posso são parte do grupo de crenças rígidas e inflexíveis de como nós ou os demais deveríamos ser ou agir. As exigências concentradas em nós próprios favorecem a autocrítica enquanto as dirigidas aos outros favorecem a raiva, ira e agressividade. Alguns exemplos desse tipo de pensamento poderiam ser Eu deveria ter dado mais atenção ao meu marido assim ele não teria me deixado. Eu não posso cometer erros. Eu tenho que dormir agora. Eu devo ir ao parque com meus amigos. Eu tenho que brincar com meus filhos. Os outros devem se portar muito bem comigo, devem fazer isso ou aquilo. Preciso gostar de todos. Sim, tipos de pensamentos que podem estar dentro do grande grupo dos deverias, dos tenho que e que podem nos levar a pensar de uma forma incorreta e assim prejudicar os nossos relacionamentos. Será que de fato você deveria fazer aquilo ou isso? Você tem ou você quer? Você gostaria? É muito diferente quando a gente pensa Eu tenho que fazer ou eu quero fazer. Eu deveria ou eu poderia? Então analise, identifique. Se o seu tipo de pensamento está dentro desse grupo questione ele e não se deixe dominar por esse pensamento. Então se você tiver algum desses pensamentos ou você ouviu pense Será que de fato eu deveria? Ou eu simplesmente gostaria? Eu tenho que fazer ou eu quero fazer? É muito diferente pensar dessa forma, não é? Você deseja ou você se sente obrigado a? Outro tipo comum de distorção cognitiva é o que a gente chama de leitura mental. Consiste em afirmar que determinadas suposições são certas mesmo que não exista ou você não tenha nenhuma evidência que comprove essa ideia. Ou talvez acreditar que você sabe aquilo que os outros pensam ou o motivo de se comportarem como se comportam. Talvez pessoas que dizem Ah, o que ele quer, eu sei que é me deixar nervoso. Ah, eu tenho certeza do que ele está pensando. Eu sei que ele não gosta dela. O que ele quer é rir de mim. Ele senta em pena de mim. Ou ela só está comigo por dinheiro. Ou ela só casou com ele pelo status. A ideia de pensar, mas que a gente sabe o que as outras pessoas pensam. Por isso se chama de leitura mental. Uma falsa ideia. Um pensamento automático que vem de forma repentina e que talvez vai dominar e não fazer acreditar em coisas irracionais. Então, o meu desafio mais uma vez é Será que você tem frases ou pensamentos como esses? Se sim, identifique, questione, argumente. Veja questões e argumentos a favor e contra. Se transforme no questionador da sua própria mente. Mas, antes de terminar e fechar aqui o vídeo, compartilhe com seus seres queridos, compartilhe com quem você quer que ouça, que veja esse vídeo, curta, comente e se inscreva, se você já não se inscreveu, no canal da Igreja Onás PC. Até a próxima!